Olá! Hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto bem interessante. 500 pessoas disseram que você está errado. E agora? Você vai concordar com elas? Bora saber! Em primeiro lugar, a gente tem que dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte é a seguinte. Se é uma dúvida científica, se as pessoas estão dizendo que você está errado por uma questão de ciência, se você diz que, por exemplo, Plutão é planeta, e as pessoas dizem que não, que Plutão é um planeta anão, então, se essas 500 pessoas acharem que Plutão é um planeta anão e você achar que Plutão é um planeta, essas pessoas vão ter que mostrar evidências para você de que Plutão não é um planeta. Evidências essas que são corroboradas pela União Astronômica Internacional. Plutão é um planeta anão. Então, você tem que se curvar as evidências, certo? É claro que o sonho de todo cientista é refutar o outro. Como já disse, biólogo Henrique, aqui da nossa resistência científica, que o sonho de todo biólogo é derrubar Darwin. Mas até hoje ninguém conseguiu. O cara era o cara, né? Então, fazer o quê? Então, dentro da ciência, dentro do campo da pesquisa da ciência, se várias pessoas dizem que você está errado, elas têm que mostrar a você que você está errado. Por que você está errado? Aí você, bom, tem que ter a humildade que a ciência exige de você para reconhecer que você está errado e dar o abraço a torcer. Mas, e no campo das ideias? E quando eu pergunto para você, quando eu digo, aliás, para você, que eu sou contra a pena de morte, e uma cidade inteira, vamos aumentar isso aí, ao invés de 500 pessoas, vamos botar uma cidade inteira, diz que eu estou errado em ser contra a pena de morte. Aí a coisa muda de figura. Mas o Nelson Rodrigues dizia que toda a humanidade é burra. Então, se uma cidade inteira está dizendo para você que você está errado em ser contra a pena de morte, você vai mudar de ideia por causa disso? Então, é uma questão de reflexão. Se eu acho que eu estou certo com a minha ideia, eu vou continuar com essa ideia até o fim. Esse é o meu pensamento. E vocês, o que fariam nesse caso? Bom, com a ciência, vocês já sabem o que tem que fazer. Vocês têm que buscar evidências. Se vocês olharem as evidências que te apresentarem, beleza? Aí vocês vão ter que dar o braço a torcer, porque faz parte, como eu falei antes, da humildade científica. Caso contrário, se for alguma coisa no campo das ideias, ou das intenções, ou dos pensamentos, aí não. É diferente. Se você achar que você está certo, continue com o seu pensamento. Ou não. Mude de ideia se você achar que é melhor para você. Você é livre. Escolha, dizia Sartre. Tá bom? Era esse o assunto que eu queria trazer para vocês hoje. Um abraço a todos. Esse som deve estar baixo, porque eu esqueci o fone. Mas eu vou tentar aumentar no editor. Até lá. Até o próximo vídeo e... Fui! 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 Fui!